Legal o meu projeto de Palhaça de Orelha mais uma vez aqui na sede do Clube Cultural Palhaça de Orelha. Obrigado para todos vocês pela presença, obrigado mesmo. E obrigado a você que ligado nos assistindo nesse momento. Bem-vindo para todos vocês. E agora, para mim, a sensação mais uma vez. Maurinho, Maurinho, é pai e filho. Nada, fazenda? Maurinho, me curta, Maurinho. Fazenda? Fazendinha. Fazendinha de Iguaçu, da região de Iguaçu. Lá vem mais uma vez com a gente, Daurinho. Daurinho, meu filho, tudo certinho. Tudo certinho. Fazendo uma satisfação imensa. Participando mais uma vez com o projeto. Maravilhoso. Coisa linda. Mais uma vez eu quero deixar um abraço para todos vocês aqui presentes. Sete, em teu nome, a galera lá do Santa Ana, do Peixe no Coração. O pessoal do Caminho Louro. O pessoal também... Ah, hoje vem um pedido importante. Hoje tem um trio novo que vai ser apresentado aqui a pouquinho. Um abraço para esse trio aí, pega um pouquinho boa vontade de equipe novo para todo mundo. Sula de Iguaçu, vem com o coração também. Diorio, de onel, olha coisa linda. Vai virar que meu amigo vai virar. Já filma, pode eu. Vem com você também. Láudinho. Coisa bonita, hein? Iguaçu vai ver. Tudo bem? Não é? Vem com vocês. Não é? Não, não, não. Vem com os pais altos. Beleza? Na voz da união, na altura de a união, na região caminhada. Na região caminhada, na região caminhada. A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos pegar o buzão e vamos para a estrada. Obrigado por coração que estou aprendendo de vocês. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, suma e jura-lhe. É contigo então, Laurita aí. E vamos pegar o buzão. 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 E vamos pegar o buzão.